Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos à correção do Kiss. Olha aí na telinha, tudo lindo. Vamos lá. Correção do Kiss. Qual é o assunto, Marcão? Tá aí, ó. Negação do todo, TJ Santa Catarina. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão e simbora. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. E agora, de verdade, correção do Kiss. Vamos lá. A negativa da afirmação. Todos os homens carregam todas as suas malas. Vamos lá, pessoal. Sem perder tempo. Qual é o macetezinho pra negar o todo? Negação do todo, sabemos que é o Péia... Deixa eu colocar aqui de uma outra forma pra ficar melhor. Negação do todo, sabemos que é o Péia... Mais não. Método MPP. O que significa o Péia mais não? Pelo menos um. Existe um. E algum que não é. Essa é a ideia. Então, pra negar o todo, é o Péia mais não. De cara, já podemos eliminar aqui algumas alternativas. Pode ser a letra A? Nem vou olhar. Por quê? Negação do todo é o Péia mais não. O que é o Péia? Pelo menos existe em algum. Pode ser o todo? Tá fora. Também não. Pode ser o pelo menos? Pode. Então, vou deixar a letra C aqui na parada. Letra D pode ser o todo? Todo não é a mesma coisa que nenhum. Então, a letra D também tá fora. Então, com certeza, é a letra C ou a letra E. Vamos lá. Já sabemos que ele utilizou o pelo menos. Isso ficou muito claro pra gente. Que das três possibilidades, ele usou o pelo menos. Tá aqui, ó. Já sabemos que ele usou o pelo menos. Legal. Então, como ficaria ali a estrutura lógica da negação dessa frase? Vamos lá. Pelo menos um homem não carrega todas as suas malas. Essa seria a negação. Pelo menos um homem não carrega todas as suas malas. Legal? Cuidado. O não, ele fica colado com o verbo. Ele nega o verbo. Legal? E você repete toda a outra estrutura. Então, repetindo o não, ele fica colado no verbo. Legal? E você mantém toda a estrutura da frase. Você repete todo o restante da frase. Então, repetindo aqui a negação. Pelo menos um homem não carrega todas as suas malas. Ou seja, esse todo aqui é o inimigo. Quem é o inimigo? É o cara da banca que veio pra roubar aí a sua vaga pra te confundir. Então, pessoal, você mantém toda a estrutura da frase. Você não troca nada. O não, ele nega o verbo. Ele fica juntinho ali com o verbo. Legal? Essa é a ideia que realmente confunde. E tenho certeza que muitos alunos marcaram a letra C. Porque o inimigo agiu. Então, pessoal, o gabarito é a letra E. De eu vou passar no meu concurso. Então, pega a visão. O não, ele fica coladinho com o verbo. Legal? Ele só nega ali o verbo. Ele fica colado no verbo. E você mantém todo o restante da frase. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, tá aí a solução do KISS. Siga-nos nas redes sociais do Matemática pra Passar. Pra você ficar por dentro de toda a nossa programação. E do KISS, com certeza, amanhã publicaremos mais um KISS pra você tentar aí resolver. Se você tá se preparando pro TJ Santa Catarina, clica aqui embaixo. Tem o link do curso. Ou, se preferir, entre em contato com o Júnior, que ele tá aqui no bate-papo. E, com certeza, ele vai te dar a todas as orientações sobre esse concurso. Matemática é o quê, pessoal? Pra Passar. Um forte abraço. Valeu!